Há uma citação do livro do Eclesiastes que diz Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que este, porque essa pergunta não é ditada pela sabedoria. Na verdade, parece, o nosso presente parece dominado por uma mitificação do passado que tem qualquer coisa a ver com o medo do futuro. Boa tarde a todas e todos. Eu sou, estou entre aqueles que consideram que a língua é de fato um campo de luta e que considera que, entretanto, às vezes essa luta está sendo mal feita, mas isso é uma outra discussão. A minha pergunta é, tendo estado in loco em muitas cidades europeias nos últimos tempos, vieste lá com um olhar mais compreensivo quanto aos medos que percorrem a Europa e não só a Europa na última década? Eu tenho uma visão muito mais otimista do que aquela que foi aqui passada e acho que o medo pode ser até o melhor dos contributos para a regeneração das democracias.